E aí pessoal, aqui quem falou é o Charada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E galera, deixando pra vocês mais um vídeo, hoje vamos estar trazendo aqui a primeira gameplay de Oro North Kings Mano, finalmente lançou aí às 6 horas da manhã, tô gravando esse vídeo às 7 horas da manhã Eu já joguei pra caramba mano, e eu tô aqui, acho que é a primeira partida com players de verdade Já tô level 15, já tô em platina 3, então eu acho que já é hora de trazer uma gameplay pra vocês aí demonstrando as minhas habilidades em MOBA Mano, vou voltar jogando aqui de Príncipe Lanling, eu acho que é assim que é o nome desse assassino mano Vamos começar fazendo um Redzão, que essa é a minha rotação padrão que eu faço nos MOBAs quando eu jogo na Jungle, galera E aí mano, o que vocês estão achando aí do Oro North Kings, mano, eu tô gostando pra caramba velho, serião Ele é meio uma pegada parecida com o LoL, parecida com o Mobile Legends, ó, os caras já deram First Blood ali Mas eu vou me preocupar em farmar primeiro, e aí depois eu começo a gankar os caras, mano Aí mano, eu tô gostando demais desse personagem, achei bem interessante, ele tem a voz do Zed, eu acho Acredito que é a mesma dublagem do Zed, quem conhece o Zed aí no LoL sabe como é a voz dele, e eu acho da hora Mano, vamos ver se tem um cara ali em cima que tá com pouca vida Eu não sei se ele tá na moitinha, mas vamos só aqui marcar a presença Eu acho que ele não tá aqui mais não, mano É, ele não tá aqui mais não Senão era uma hora de gankar E esse cara morreu aí pros minions, beleza Esse é o tipo de pessoa que eu caio nas partidas, galera Cara, é insano, mas é assim mesmo Jogo, lançamento de jogo novo aí, os caras ter que dar um desconto pros caras, os caras ali no mid ali Aí a gente já pegou o nosso level 4 Né, vamos só se preocupar em gankar algumas lanes, porque senão os caras deram 2 kills ali Pro time inimigo Olha o carinha aqui, farmando aqui Achei que ia metendo o combo E vai mostrar Nossa, ele tá fugindo Nice Ah, matei ele no smite, velho É, primeira killzinha aí Aí a gente volta a farmar de novo Se os caras virem pra cima a gente ataca Olha ele aqui atacando de novo Pediu pra morrer Mano, estourou a marquinha, velho Nossa, mano Olha o carinha vindo aqui, ó Tá em choque Estou em choque Estourou a marquinha Flechou Não vai adiantar flechar Nice Esse boneco é muito da hora, velho E ele tem 4 habilidades, né, mano Eu sou acostumado a jogar com um personagem que tem 4 habilidades Ó, essa adagazinha Quando a gente joga essa adaga em alguém Ela deixa uma marca E a gente começa a atacar o cara E é 3 segundos pra essa marca estourar E aí quando estoura Causa um dano adicional, né Baseado na vida que o carinha perdeu Então você joga a adaga no cara Joga a terceira skill, joga a primeira Ou joga a primeira, joga a terceira Vai depender do jeito que você quiser E o resto, mano É só ir pro abraço e esperar que eu vi, hein Porque o dano é insano O dano desse assassino é insano demais, velho Meu Deus do céu O bicho costume também é uma mana da boa Mas beleza Tá, tá 3x5 aqui Ó, o Luba número 7 tá Ah, esse aqui vai morrer já Falou, mano Boa Eu já tenho experiência Com uma boa Eu tô matando mais no Smash do que na nossa habilidade Mas beleza Eu já tenho muita experiência em mob, galera Então eu quero trazer muito conteúdo aqui de Honor of Kings pra vocês Porque eu tenho muita coisa Eu tenho certeza que eu tenho muita coisa Pra estar ensinando a vocês aí Como jogar na jungle Como jogar no top Porque é as denis que eu mais jogo na jungle no top Olha ali, visão ali Eu vou atacar ela nem que eu morro Misturar a marquinha Caramba, onde está essa torre? Nossa É desse jeito, galera Esse basicamente é o combo padrão do Prince Milaning, mano Não tem muito o que fazer É só jogar na adaga E estourar E causar o máximo de dano que você puder E esperar que a marquinha estoura É isso GGzão Galera, deixa aquele comentário, tá, gente? Deixe também um like E não se esqueça de se inscrever no canal aí Que eu vou estar trazendo muito conteúdo Já tá na hora de fazer esse dragãozão aqui insano Mas tem um caribe aqui que tá achando que vai tancar todo mundo, né? Mas beleza Já era Nossa, eu tô sem mana, mano Vamos botar a base aqui rapidão Vamos tentar fazer os objetivos Sem arrependimentos Ai, mano Meu Deus Nossa, mano Esses caras tão caro Eles vão ficar aqui, velho Será que dá de matar eles? Tá aqui na furtividade Se eu fizer um combo legal Dá de... Ah, errei Errei a adaga Mais Demais, ó aí Cara O legal também da adaga É que se tiver dois caras perto A marca vai pegar nos dois caras Então, mano Quanto mais gente Você conseguir acertar Ah, e lembrando Se você conseguir acertar a adaga E colocar a primeira E atacar a primeira skill Ele também tem um Um regime de vida O que é bem da hora Pra dar um sustenzinho a mais aí No meio da TF, mano É um... Mano Esse bicho aqui é um boneco perfeito, velho Ele tem dano Ó aqui, ó Chega aqui E GGzão Double kill Double killzão aí Eu tô com 15... 15 killzinha já Tirando aquela... Ó a mortezinha que eu quis me matar mesmo Debaixo da torre Pra matar a Lady Milady no caso, né Ai, velho É o tipo de assassino que eu mais gosto Mobilidade Dano Ainda tem uma curazinha pra... Pra deixar ele mais perfeito Vamos destruir logo essa torre aqui Dar vantagem logo pro top E a vida de jungle é assim, galera O cara farma O cara ganca Farma O cara nunca para, velho Ó aí Ah, mano Esse aqui já era também Enfim Ó os caras aqui, ó Cara, e as habilidades dele voltam bem rápido, né Mas também o tanto de mana que isso aqui gasta Nice, demais Tanto de mana que isso aqui Ainda bem que eu tô com Red Ou com Blue no caso, né, mano Pra poder dar uma sustentadazinha O time inteiro dos caras tá aqui, velho Olha os caras vindo aí, ó Ai, meu Deus Nossa, dá uma... Ai, caramba, calma aí Foi abatido Nice Agora sim Olha o sustentinho vindo aí, mano Olha a cura vindo, mano Nossa senhora, mano É isso Isso é muito bom, mano Muito bom GGzão, mano A gente tá com o farm perfeito Vamos fazer Tentar fazer esse bichão aqui Porque ele é muito mais fácil de matar do que o dragão Olha os caras vindo aí, mano Aqui é treta toda hora, velho Ah, eu esqueci de... Pera aí Marquinha Marquinha Estourou GGzão Ah, esqueci de falar pra vocês, galera Quando vocês jogam essa adaga aqui, ó E dá um dano no cara Ela dá um stun, viu O que é bem mais da hora ainda, mano Então, ó Joga a adaga Ela dá stun Ela vai dar o dano E ela vai te dar a regen de vida, mano Olha os caras aqui, ó Tá Eu não sei De onde tá vindo esse dano dos caras, velho Eu tô com quanto de farm aqui, velho Nossa senhora, mano Os caras tanca pra caramba Olha isso aqui, ó Os caras tão com 7k Eu tô com 11k de farm E os caras conseguiram tancar fácil O bom de você saber jogar MOBA, né Porque pegar os caras assim de level baixo Assim, né A gente consegue amassar Mas Tô tentando o máximo Subir rank logo Pra trazer uns conteúdos Esse aqui é o primeiro vídeo, galera Eu vou tentar o máximo subir rank Acho que eu queria fazer umas livesinha também Nossa senhora Eu vou ver se eu faço uns livesinha subindo rank Ah, a melee tá vacilando ali, velho E quem tá vacilando também É eu aqui Deixa eu voltar aqui Só ficar aqui rudeando Rudeando, rudeando Aqui Pode ser o GG, mano Mas não Os caras tão vivos ali ainda Qualquer coisa Não pode nem vacilar muito E aí eu quero fazer uns lives, mano Pra trazer mais conteúdo Mostrar os personagens Entre outras coisas E eu espero que vocês possam estar gostando do conteúdo aí Tá, gente Pra quem é novo no canal Muito obrigado pela Presença de vocês aqui E quem já é do canal aí, mano Muito obrigado também Por ainda estar aqui Apoiando El Charada, mano Isso aí Já já vem o GGzão aí Insano Eita, caramba A rude dele Fica só rudeando, galera Enquanto As skills voltam Ó, pronto Aí sai Skill volta de novo Flecha mesmo Flecha Flecha Prenota um oi, pô Tem que botar pressão Entendeu Tem que botar pressão Não pode deixar vacilar, não A gente já vem aqui Limpar a rotinha E farmar o nosso Head Que nem do Django inimigo não é mais Mas beleza É, acho que agora Vem um GGzão Que tem três mortos aí Nice, demais Partidinha insana, mano Consegui amassar bem os caras Consegui snobolar bem O jogo E aí Trouxe a vitória fácil Fácil pra nós Pelo menos a vitória Ainda é fácil, né Porque eu espero que Mais pra frente Os caras sejam um pouco Mais experientes Mas tá aí, mano Tamo no prata 3 Daqui a pouco Tamo chegando em ouro E eu vou testar Mais personagens Pra vocês, tá bom, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Deixa aqui likezão Inscreve no canal E não deixe também De comentar o que vocês acham Do vídeo, tá bem, galera Muito obrigado Fique com Deus E fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus